A Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade O nosso programa de hoje relembrará temas como mediunidade e evangelização abordados pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier na década de 1970 E a primeira pergunta que foi feita ao Chico é a seguinte O desenvolvimento da mediunidade se processa mais na corrente mediúnica ou nas ações, palavras e pensamentos de todos os minutos do médium? Responde ele O desenvolvimento da sublimação mediúnica permanece na corrente dos pensamentos palavras e atos do medianeiro da vida espiritual quando ajustado ao ministério de fraternidade e luz que a sua tarefa implica em si mesma E sendo verdade que o clima mental do médium atrai espíritos condizentes bons ou maus como agiremos diante dos médiums que se dizem inconscientes e que dão comunicações alternadas e seguidas? Responde Chico O médium não deve perder de vista a disciplina de si próprio A ordem é atestado de elevação A tese da mediunidade inconsciente estará sendo estudada e observada com consciência pela totalidade dos médiums que se apregou portadores de tal mediunidade? Cabe-nos significar-lhes nossas dúvidas ou aguardar com o tempo? Responde Chico Na esfera do mediunismo há realmente incógnitas que só o esforço paciente de nossos trabalhos conjugados no tempo conseguirão solucionar Incentivemos o auxílio e o estudo dentro da solidariedade cristã e gradativamente diminuiremos as múltiplas arestas que ainda impedem a nossa sintonia na execução dos serviços a que fomos chamados porquanto o problema não deve ser examinado unilateralmente reconhecendo-se que o serviço é de nossa responsabilidade coletiva nos círculos doutrinais É verdade que quando nos reunimos para estudos doutrinários e evangélicos os guias espirituais trazem para o ambiente espíritos necessitados de entendimento e por isso sofredores? Eles lucram mesmo sem dar comunicação? Responde Chico Sim Uma simples conversação evangélica pode beneficiar vasta fileira de ouvintes invisíveis E sobre os passes mediúnicos? O passe mediúnico só é possível através da incorporação ou é viável sob a influência do guia? Responde o nosso irmão Chico O passe é transfusão de forças magnéticas de variado teor e pode ser administrado sobre a influência dos desencarnados que se devotam à caridade sem necessidade absoluta da incorporação total na instrumentação mediúnica A concepção do id e pregai é extensível às atividades do trabalhador que leva aos morros e bairros pobres a ajuda material entregue com alegria e boas palavras? Responde Chico Com os atos e as palavras que traduzem o ensinamento vivo do Cristo o id e pregai pode ser comparado ao id e salvareis Conjuguemos o ensino com a realização e estaremos expressando Jesus para a região em que vivemos O médium desenvolvido é aquele que só corre mais pela inspiração ou que se orienta exclusivamente pela comunicação Responde Chico Preferimos responder que o médium mais apto ao serviço do bem com os grandes instrutores da vida mais alta será sempre aquele que se orienta acima de tudo pela prática viva do evangelho da redenção Sobre a criança e os problemas da vida é perguntado ao Chico É oferecer desencanto às almas das crianças levá-las em visita aos lares pobres quando dá distribuição de auxílios? Responde ele Não devemos impor à criança os quadros monstruosos ou infernais criados pela nossa indiferença ou pela nossa ignorância na terra Mas o cérebro e o coração da infância podem ser singularmente auxiliados pela visão gradativa dos problemas enormes que as aguardam no futuro na esfera do sofrimento humano Em razão do constante crescimento das hostes espiritistas o que é visível em superfície é de boa lógica o cuidarmos desde já da segunda linha as crianças para que elas nos substituam porém crescidas em profundidade Responde Chico Amparemos a inteligência infantil a fim de que o coração da humanidade folgure com o Cristo no porvir sublimado do mundo de amanhã O espiritismo como renascença do evangelismo é a nova aurora da redenção humana Em suas luzes divinas a criança pode e deve receber o glorioso roteiro de nossa ascensão para a vida superior Sobre o ódio e a ignorância é perguntado ao Chico Qual é no seu modo de ver a maior ameaça à humanidade na atualidade E responde ele Parece-nos que a ameaça que paira sobre a humanidade será a de todos os tempos A ameaça que pode sobreviver do ódio e da ignorância onde nós não desejamos o aprimoramento individual e nem cogitamos de proteção mútua na vida coletiva O ódio e a ignorância são os nossos maiores inimigos porque eles é que geram as guerras As guerras seguem sempre a trajetória do ódio e da ignorância Do ódio vem a separação e da ignorância pode surgir o egoísmo E o que o senhor acha sobre a crença em pitonisas adivinhos horóscopos etc Responde o nosso irmão Chico Não tenho autoridade para estar dando opiniões em assuntos quaisquer E é importante que eu diga isso ao nosso caro jornalista que me faz a pergunta para que ninguém julgue seja de minha parte uma pessoa capacitada para informar sobre diversos departamentos de luta e de evolução no campo da humanidade As crenças sempre existiram e cada pessoa procura Deus ao seu modo Se nos acharmos à frente de alguém e que adora determinada pedra em nome de Deus devemos respeitar esse alguém porque é o melhor que esse alguém pode fazer em nome de Deus De modo que pitonisas adivinhos e por que não dizer médiums sacerdotes cada um tem a sua tarefa e nós todos devemos estar dentro daquele respeito recíproco com que devemos reger a nossa vida para que tenhamos melhor conhecimento de nós mesmos e maior extensão de fé na providência divina que dirige todos nós Muita paz e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Atualidade da Mensagem de Chico Xavier Muita razão A Rádio Rio de Janeiro PP plays le